e aí pessoal evoluindo bastante vamos aprender então agora o que é medicamentos tá e o que é não medicamentos medicamentos a gente vai ver que ele tem o preço controlado né então primeira coisa que ele tem um preço controlado ele tem o preço na semed então a gente não forma o preço de venda de um medicamento que a gente faz a gente dá um desconto então a farmácia por exemplo a farmácia ela vai vender por qual preço medicamento pelo pmc menos um desconto então civil que ela não formou um preço de venda ela pegou um preço base e deu um desconto então um princípio do medicamento do conceito do modelo de negócio de medicamento os medicamentos têm preço controlado outra informação importante todos os medicamentos para ser medicamentos está dentro desse modelo que estamos aprendendo agora ele tem a ncm começando com 30 onde a maioria dos medicamentos está na ncm que começa com 30 03 e 30 04 mas tem que ter começando com 30 principalmente ok beleza então a gente agora já sabe que o medicamento é assim ele tem preço controlado começa com essa ncm e aí a gente vai ver também que produtos não medicamentos isso aí muita gente confunde quando ela fala assim giovani eu tenho produtos aqui na minha farmácia e esse produto só o tc o tc não quer dizer nada tributariamente porque o tc são produtos que não precisam de receita para pegar pode ser vendido ali na frente tá então esse o tc gera muita confusão então o que você tem que falar olha se eu tenho um produto aqui agora e esse produto giovani é um suplemento alimentar que que eu vou analisar qualquer ncm de suplemento se começa com 21 06 por exemplo já não é medicamento que não começa com 30 se eu tenho um produto aqui giovani que ele começa com 30 tá mas ele não tem preço controlado então neste caso que que você vai ter que fazer você vai ter que formar o preço de venda dele então aí ele acaba saindo um pouco do conceito de modelo de negócio medicamento porque você vai formar um preço de venda para ele e não pegar um preço já tabelado e dá esse desconto conseguir entender diferença então é isso daí quando você colocar um produto dentro do seu negócio ou você foi cadastrar ou apresentar esse produto você tem que estar com isso em mente o que são medicamentos e o que não são medicamentos vamos lá